A galera de BH tá decepcionando os jurados, hein? Mas afinal de contas, o que é que eles querem? Seja lá o que for, a Priscila tem tudo pra agradar. É uma coisa que eu sempre quis, mas eu nunca busquei com tanta garra, igual eu tô buscando ultimamente, assim. Até terminei meu namoro por conta disso e tal, que ele me mandou escolher. Aí eu falei, beijo amigo, é a música, não tem jeito. Próximo. Olá. Opa. Ai que delícia tá aqui. Ai que fofo, agora a gente também achou uma delícia ter encontrado uma pessoa assim. Muito simpática, querida, como é seu nome? Priscila Glenda. Ai, para de olhar pra mim assim, que carinha é essa? É a carinha do Elvis. Tem tudo a ver, Priscila. É a boquinha assim. Não, a boquinha do Elvis, tá falando. Elvis não morreu, Priscila. Não dou conta, não. Já ganhou o sim, hein? Já ganhou. O sim não, mas ganhou uma simpatia. Mas você preferir, eu não fico te olhando mais. Não, minha, olha, me chama pra São Paulo que eu vou. Então, concentração. E agora? Quando não tinha nada eu quis Quando tudo era ausência esperei Quando tive frio tremi Quando tive coragem liguei Quando chegou carta abri Quando ouvi prince dancei Quando o olho brilhou entendi Quando criei asas Calaíno Você não tá cantando essa cantoria toda, Priscila. Mas você tem algo a mais que é nato do artista. Tô te dando um sim Porque realmente você tem uma coisa especial. Eu gostei de você, mas não te sinto preparada. Então, o meu voto é não. A decisão tá na mão do Márcio. Só pra eu ficar mais nervosa. Cantar é obrigação. Você canta, você é afinada. Não tem nada decepcional na tua voz, mas você canta. O que o coração de mãe tá dizendo? Ela passa ou não? Eu sei. Ela tem talento. Desculpa. Imagina. A senhora acredita no talento dela? Ela nasceu pra isso. Nasceu pra isso de verdade. Priscila, sua mãe tava aqui na porta, já chorando. Pior que eu, né? É? Tadinho. Te vejo em São Paulo. Mentira. Verdade. Fala de novo, só pra eu soltar. Paulo, te vejo em São Paulo. Fala pra mim. Te vejo em São Paulo. Ai, que delícia!